Fala galera aqui está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui ó de online só caminhos e esse galera se inscreva no canal deixe o like de vocês e compartilhe nas redes sociais para outros amigos também ó segue nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição galera faz aí ó eu acho que em cinco meses eu acho que foi um pouco menos mas faz muito tempo e ó que a gente não traz aqui o sm para o canal é que ela teve um tempo ali não tá dando também se eu fosse fazer nem andar para gravar os vídeos eu preferi não fazer galera mas chegou ela chegou aqui o tempo a gente tá aí ó passando aí tá interrompido aqui mas beleza a gente tá aí ó já tá ali de uma pausa ali no brasileirão e aqui começou aí a copa américa que ó tá rolando então que que eu pensei galera bora aqui ó fazer uma copa américa aqui com vocês que que vai acontecer galera aqui ó que adiciona bota aqui ó que é a américa do sul aqui olha a américa do sul aqui que tá rolando aí ó no brasil então é a copa américa galera aqui ó quem a gente ia fazer aqui a copa américa com vocês só que não tá atualizado tem aqui ó jamaica aí que quem aqui um normal aqui que tá rolando aí no brasil tá o japão e também ali a seleção do catar já que nós estamos só tem aqui a jamaica e o oit aí vai ter que manter assim mesmo e a gente fazer nossa série como é que vai ser vocês vão pedir qual equipe é se inscrever aqui embaixo não né vocês vão ter fazer assim ó vou pegar aqui os 16 não os 15 primeiro ó que comentar aqui embaixo eu vou adicionar galera porque no próximo vídeo eu vou fazer um outro vídeo que vai ser o sorteio para ver quem vai cair aqui ó em qual equipe galera nem eu vou poder escolher minha equipe também vou para o sorteio bora vem com a equipe aliás em qual seleção a gente vai cair aí ó cada um vai cair aí por seleções ali aqui nas configurações aqui nosso campeonato eu vou tirar que eu vou tirar aqui a copa aqui tá e também vou tirar aqui ó treino secreto agora vou tirar essas duas especificações aí do nosso campeonato e é se vocês tiverem sugestões pode dizer a gente também pode mudar aqui algumas coisas aí nas especificações aí do nosso campeonato então essa vai ser ó nosso novo campeonato aí no canal é a copa américa em 2019 bora ver com quem vai ser campeão e também quero ver com quem eu vou ver com a opção forte porque nos dois últimos campeonatos que eu joguei eu vou cair com 12 equipes fracas galera então eu quero nesse nesse campeonato aqui ó cair pelo menos aqui no Brasil ou no Argentina aí ó para brigar pelo título são só eles dois aqui ó que não aqui é só são os dois aqui que estão aqui ó objetivo ser campeão outra que eu rogo a lei para terminar em terceiro o Chile aqui em 154 então Argentina ou Brasil esse é meu foco então deixa o único de vocês aí para eu adicionar aí nesse próximo vídeo vocês vão se inscrever aqui ó deixando o link né galera não esqueça de falar no começo do vídeo é só você deixar o link de vocês os 15 primeiro aí ó que comentar eu vou colocar ali na lista ali e e a gente vai para o sorteio nesse próximo vídeo então deixa aí hora é só fiz vídeo aqui mesmo para chamar vocês e ó para o nosso campeonato então é isso galera vou ficando por aqui para entender vocês que é um canal deixe seu like compartilhe na rede social gravando seus amigos e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.